Eu já estou com o meu convidado no estúdio do programa da Tamires, no dia de hoje, Tércio da Silva Rezende, empresário da TW Painéis. É uma empresa já assim, não vou falar que é antiga, o senhor fala assim, nossa, ele deve ser de idade já. Ele vai falar quanto tempo já tem essa empresa. E ele é presidente do Rotary Clube Umarama, que foi empoçado mês de junho agora, dia 29. É isso? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires? Tudo tranquilo. Obrigado pela oportunidade que a gente está apresentando no nosso trabalho de Rotary. Isso é de uma importância muito grande. Então, como você falou, meu nome é Tércio. Fui empoçado agora no dia 29 de junho, né? A gestão começa dia 1º de julho, então é a gestão de um ano. 29 de junho de 2021 se encerra a minha gestão. E em relação à empresa TW Painéis, nós estamos no mercado já há 25 anos. É uma vida. Deus a Deus está bem, né? Estamos trabalhando aí, dando sequência a um trabalho que, digo de passagem, que eu gosto muito. É um serviço que me satisfaz. Empresa boa e respeitada. Muito obrigado. Com certeza. Bom, vai ter um costelão. Isso. Um costelão agora em agosto. E como que tudo isso vai funcionar? Porque não dá para ter público. E sempre costelão, costelão no bafo, alguma coisa assim, sempre presencial. E com muita gente, né? No almoço. Tinha pessoas também que levavam marmitas e tudo mais. Mas com a pandemia mudou muitas coisas. Como será? É, exatamente. Mudou. E essas festas que a gente faz desde a do costelão, da festa do frango, são festas que, como costela lá dá 700 pessoas, a festa do frango chega a dar 3 mil pessoas. Verdade. E como a gente está nessa pandemia, né? Então a gente também está tentando se adaptar dentro do requerimento com a saúde, Secretaria de Saúde, que nos permite fazer hoje o sistema de drive-thru. Então vamos ter lá os companheiros necessários só para poder fazer o preparo, né? O assado dessa costela. E quem adquiriu o seu convite, ele vai ter o sistema ali que não precisa nem descer do carro. Vai ter as barracas preparadas nos posicionamentos onde eles vão passar. No ar livre. No ar livre, tudo aberto. Bom. Então eles vão passar, vão retirar ali a sua costela. Vai ter um acompanhamento ali com arroz, mandioca. Mandioca não pode faltar com costela, né? Faltar, senão não fica o ingrediente perfeito. E mais uma farofa ali para fechar o cardápio, né? Mas eu achei muito bacana, né? Esta forma que vocês acharam, vocês encontraram esta forma diferenciada para atender, porque o Rotary sempre fez muitas promoções e as promoções não podem parar. E o Rotary, na verdade, a gente vive de ação, né? Todos os nossos companheiros, a gente trabalha em prol da comunidade. Como um evento desse, a gente precisa atingir como a instituição do Abrigo Tia Lili ajuda dessa instituição e também projetos de Rotary que a gente tem em decorrer durante o ano. Não é só ajuda da instituição. A gente tem projetos como, durante essa pandemia, a gente fez doação de respiradores para os hospitais, álcool. Então o Rotary, não só como o Rotary presencial aqui em cada município, mas no internacional, como combate a poliomimite. Então o Rotary, ele existe um braço muito forte para trabalhar nesses projetos que atingem grandes comunidades, assim, não só essas emergenciais como a gente atende o Abrigo Tia Lili, mas no âmbito bem geral, a gente trabalha a nível mundialmente, a instituição, né? E é verdade. Então a gente conseguiu fazer dessa forma para não ficar parado, porque se não tem uma previsão ainda de quando para essa, de quando vai voltar ao normal. Se você faz algum projeto, você não sabe até onde vai essa pandemia. Exatamente. Temos que dar uma sequência aí, de alguma maneira, para trabalhar. É, de alguma maneira, como nós falamos aqui no programa, se reinventar. Se reinventar. Tem que achar uma saída. Essa é a palavra aí. E a saída existe. Sempre tem. Sempre tem uma saída, né? Tem que acreditar, né? Para o que você deseja fazer. Isso. Isso é verdade. E de que forma que vocês vão vender esses convites agora do Costelão? Olha, esse Costelão, o valor do convite, ele está a 100 reais. Tá. É um convite que vai atender até 4 pessoas. Então se você for ver, o convite aí de 100 reais que você pode comer até 4 pessoas, vai ser 25 reais. Então está dentro do que, até um pouco a menos do que quando a gente fazia, que era na média de 30, 35 reais por pessoa. Então eu acho que um formato desse aí vai atingir bem. Nós estamos com um limite de convites aí, de 250 convites para serem vendidos. Com certeza a gente vai conseguir fazer essa venda, principalmente estando aqui com a ajuda do seu canal e divulgar. Isso nos ajuda muito. E é assim, é uma festa que tem essas limitações, né? Não conseguimos atender o público que a gente geralmente atende, mas eu acho que dentro dessa forma a gente vai conseguir também estar trabalhando e ajudando. Sim. Vocês vão ter alguns pontos de vendas ou não? É só os rotarianos? Ou vai ter farmácia, algum mercado? Alguém vai... Eu compro o convite e você vai trazer para mim. Como que funciona? Olha, até depois eu vou deixar com você um cartaz aqui que vamos ter alguns locais de companheiros que vão estar fazendo a venda do convite. Posso adiantar o primeiro local, que é a planificadora Moreira Salles. Sim, sim. Do nosso companheiro do Rátari. Exatamente. Que lá vão estar concentrados todos os convites, né? Claro que os companheiros vão estar recebendo e vendendo. Mas lá também, se alguém porventura quiser e chegar lá até a planificadora, vai se encontrar esses convites lá à disposição. Ótimo. Depois então eu falo mais alguns locais que terão. Isso, isso. Vamos ter mais um ou dois locais aí que pode estar também tendo esses convites. Já começou as vendas dos convites ou não? Já começou. Já? Já finalizamos aí a impressão dos convites, né? Então já fazendo distribuição. Então já a partir de hoje já vão ter os convites disponíveis à venda. Os companheiros, todos eles pegam uma quantia de convites, uma cota, como a gente fala. Isso é de padrão, né? E dê conta de vender a sua cota, hein? Exatamente. Tem que vender. É, porque é por uma ação muito importante, né? Não é. Eu falo assim, não é nem um esforço de trabalho, isso é um prazer que a gente faz. É por uma finalidade. É uma finalidade nobre, né? Que todos trabalham e abraçam a causa com muita satisfação. E é que abriga o Tia Lili, aonde mantém crianças, né? Acho que desde bebê. Desde, tem todas as idades lá, até... Adolescente. Adolescente, né? Se formam depois dos 18 anos e aí... Daí já é uma outra situação, né? Já é outra situação. Mas ali, né? Recebemos ali todas as idades de crianças, desde cem nascidos. E a despesa é grande, né, Tércio? É grande, é grande. É uma instituição, hoje a gente sabe que qualquer instituição, ela não é fácil de ser tocada, ela tem as suas dificuldades, né? Mas assim, a soma de ações, né, de Rotary, da própria comunidade, dos poderes de órgãos públicos, a gente consegue, de alguma forma, dar um bom atendimento para essas crianças, como também o asilo, enfim, as entidades que estão aí para trabalhar e ajudar. O Rotary é um gancho, é um braço a mais para somar nesse esforço. O Rotary é maravilhoso. Agora, eu falo o seguinte, a pandemia está aí, se instalou. A gente não sabe quando que isso terá um fim, e se terá o fim, né? A vacina vai aparecer. Vai ter, vai ter. Vai chegar ao fim disso. Porque nós teremos uma vacina, como aconteceu para o H1N1, para a gripe também tem vacina. Então, eu creio que isso, a nossa vacina vai chegar e rápido. Quantos quilos de costela vocês estarão fazendo para agora, mês de agosto? Olha, cada convite, vou falar mais ou menos o que cada convite vai ter de costela ali. Se a gente falar entre 250 convites, vai ser na média de uns 300 quilos de costela, um pouco mais. Por convite, a costela, o pedaço que vai adquirir, é entre um quilo e um quilo e meio de costela. Então, é uma quantidade bem generosa ali para quatro. A gente fala até quatro pessoas comendo, então, mas é um tamanho bom, né? Satisfatório ali para a aquisição e saborear uma boa costela. Macia? Macia, ela já vai vir no tamanho certo, vai ser cozinhada nesse tamanho, não vamos ficar cortando nada depois. Então, estamos fazendo com um preparo bem caprichado, diferente do padrão que a gente faz, que a gente cozinha ela assada inteira, né? Nesse, não. A gente já vai fazer os pedaços já preparados, já no tamanho, para não ter que fazer corte ali depois de dela assada, né? O boizinho vocês tiveram que comprar ou foi doação? Não, que bom que fosse, né? Ainda não chegamos nesse ponto, mas assim, temos os parceiros também que sempre estão ajudando isso aí, fazendo preço especial também para o Fomoto, entendendo também da ação, né, que é esse evento. E não é doado, mas... O preço foi especial. A finalidade é fazer, dar um lucro para poder sobrar dinheiro para fazer, atender, né, aos nossos projetos. Tercio, eu vou te deixar bem à vontade para você fazer o convite, reforçar o convite para o pessoal e falar algo mais que talvez eu não te perguntei. Camila, igual eu te falei, né, te agradeço muito sempre a oportunidade que você nos dá ali para a volta. Não é de hoje a sua participação. Eu acho que a gente também tem que fazer um convite especial, porque você vai até ao nosso Rotary. Eu sei que você gosta também de participar ali. Quem sabe também você goste e faça parte do nosso time. Pois é. Esteja o convite aberto aí, tá? As nossas reuniões é sempre às segundas-feiras, quando é o tradicional. Às 20 horas. Às 20 horas. Hoje a gente está fazendo o sistema online, mas logo que voltando a gente puder estar fazendo as nossas presenciais. Com certeza eu quero fazer o convite que você participe e conheça também um pouco das nossas reuniões, que eu sei que você prestigia também a gente. Desde que eu cheguei aqui, faço parte do Rotary. Gosto de participar. E já recebi muitos convites. Com certeza. Você tem o perfil de Rotariano que pode estar ajudando também a gente e a comunidade. Quero deixar aqui o convite, né? Vou mostrar o cartaz que fizemos. Vai ter esse cartaz espalhado em alguns pontos na cidade. Então é a nossa décima festa da Costela. Vai ser aí no sistema Drive-Thru. A data vai ser no dia 23 de 8, né? O local de entrega é na Casa da Amizade, ali na Avenida Rotary. Na nossa sede onde a gente faz as nossas reuniões. Então vai ser no portão na lateral, onde vão ter as barracas ali posicionadas, né? E é simples, vai ser bem tranquilo. A pessoa passou ali, como eu falei, não precisa nem descer do carro. A gente vai estar fazendo todo o atendimento da melhor maneira possível ali. Atendendo sempre ali as exigências da vigilância, da saúde, né? Para a gente tomar todos os cuidados. Então somos muito atentos a isso. E peço aí a todos que puder participar. Fica aí o nosso convite especial. Com certeza vocês vão gostar muito. Está sendo feito com muito carinho. É claro, acredito que sim, sempre, tudo que o Rotary faz. Então a hora que vocês entregarem a costela, vai ser uma marmita pronta ou não? Isso, a costela em si ela vem em um envelope separado, em um embrulho separado para a costela. E as marmitas também separadas. Então é o kit, né? Ele vai pegar a costela, vai pegar as marmitas ali com arroz, mandioca e farofa. E sendo entregue, é bem prático. E aqui hoje, praticamente nós todos aí estamos utilizando, né? Desde que a gente vai num restaurante, hoje praticamente a gente está adquirindo e comprando dessa maneira. Exatamente. E lembrando também, é 100 reais o convite. Isso. Ele falou que dá para quatro pessoas, se você não comer muito. Se você comer muito, você leva só para você. Mas mesmo assim, não aguento comer não, é muita comida. Mas brincadeiras à parte. Obrigado novamente, Tamires, pela oportunidade, tá? Que Jesus o abençoe grandemente e sucesso. E conte com o programa da Tamires, sempre. Obrigado. Como o Rotary sempre faz. Muito obrigada mesmo. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL